Autoriza o árbitro, bola rolando está valendo Recebeu em profundidade, Gerardo Augusto, impedido Chutão lá para o ataque, acaba desarmado, Renato Augusto, boa bola tocada, perdeu! Gol! Sabe de quem? É o nome da emoção! Que gol, rapaz! Sofra falta, o Juiz Marca! Sofra falta, o Juiz Marca! Chance é boa! E a falta sobre ele? Agora a chance! Gol! Sabe de quem? É o nome da emoção! Botou onde a coruja dorme! O casal de coruja estava ali antes de a bola rolar! Onde a coruja dorme! Onde a coruja dorme! Que golaço! Que gola! Na chance! Providencial! Bateu para o gol! Jogou sobre o gol! E a bola tinha endereço! Renato Augusto! E aí está jogando na direita fez a leitura certinha roubada de bola roubada de bola bola em a profundidade o que é para o gol de novo da torcida rodinei e adiantando a bola é boa encostou na marcação e a falta sobre ele e deu foi a última não interpretei certo e tira dali o rodinei fim de papo no primeiro tempo daqui a pouco o show do intervalo traz a cobertura completa para você lances, gols, futebol na Globo, aqui é emoção a bola rolando está valendo começa o segundo tempo realmente isso que eu esperava no primeiro tempo tenta fazer a ligação tenta encaixar um contra-ataque agora pode clarear para o chute a chutebol na Globo gols sabe de quem é o nome da emoção muda o curso do jogo vai distribuindo o jogo vai distribuindo o jogo chega dominando chegou rasgando fez o desarme sofre a falta o juiz marca tenta a jogada tenta o passe a bola passa no meio bateu para o gol gols gols sabe de quem é o nome da emoção iluminando usando toda a sua explosão física e comemora muito segundo dele ganato augusto aí está jogando na direita tenta encaixar um contra-ataque agora tenta fazer a ligação tentou cruzar passe não foi legal não foi forte demais futebol na Globo aqui a emoção tentou passe mais à frente fez a leitura certinha roubada de bola e a falta sobre ele e vai ter cartão amarelo gabriel rodinei por um tris agora não passou talvez a última bola não há mais tempo para nada a pita outras informações do Globo Esporte ponto com